Oi pessoal, eu sou a Elisabeth e faço parte do quadro de colaboradores do Colégio Nossa Senhora da Conceição. Como você sabe, o nosso colégio está comemorando 69 anos de história e preparamos uma linda homenagem para todos que fazem parte da família CNSC. Vem com a gente! Olá, eu sou a Patrícia, eu sou do Brancacara do Colégio Nossa Senhora da Conceição e estou aqui há 20 meses. Então eu estou na segunda geração de alunos nessa instituição. Vendo chegar agora os filhos dos meninos que estavam aqui quando eu entrei. É sinal de que o nosso trabalho está sendo bem feito, foi aceito. Nós estabelecemos uma relação de respeito e confiança para as suas famílias. Então eu faço parte, sou feliz de fazer parte dessa história de 69 anos. Então vamos, rumo aos 70! Olá, meu nome é Valquíria Santos, mais conhecida como Val. Trabalho nessa instituição há 28 anos como ensino médio. Gostaria de expressar toda a minha gratidão e apreço pela confiança depositada em meu trabalho. Estou muito grata pela formação da minha filha e estudo aqui nessa instituição e que hoje, graças a Deus, tem um sucesso muito grande. Quero parabenizar o Colégio Nossa Senhora da Conceição pelos seus 69 anos de existência, com um trabalho de excelência. Então, Conceição, um ao 70! Conceição, um ao 70! Fazer parte dessa família, a Conceição, é muito gratificante. Eu aprendo a aprender todos os dias, com os alunos, com os colegas, me sinto acolhida. Eu considero aqui minha segunda casa, o lugar onde eu faço minhas escrituras muito diretas. E aprendo a aprender todos os dias e é muito gratificante fazer parte dessa história. Parabéns, Conceição, pelos seus 69 anos e rumo aos 70! Colegas locais! Colegas locais! Colegas locais! Legenda Adriana Zanotto